Boa noite, estamos começando mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Esse programa também é transmitido ao vivo pela TV Minas Cultural e Educativa. TVE do Ceará, TV Cultura do Pará, TVE do Piauí, TVE da Bahia, TVE de Porto Alegre e TVE Educativa do Mato Grosso do Sul. O convidado do Roda Viva desta noite é o secretário de Cultura do Governo Federal, Sérgio Paulo Rouanet. Rouanet tem 56 anos, é ensaísta e diplomata. Tem doutoramento em Ciência Política na USP e mestrado em Economia, Ciência Política e Filosofia nos Estados Unidos. Ele assumiu a Secretaria de Cultura em março no lugar de Pojuca Pontes. Hoje, infelizmente, não poderá haver perguntas por telefone dos telespectadores porque o programa foi gravado. Para entrevistar Rouanet no Roda Viva esta noite, nós convidamos... Na plateia, assistem o programa convidados da produção. Boa noite, secretário. Boa noite. A atividade ou a postura do governo Collor em relação à cultura tem sido muito criticada desde o tempo do secretário Pojuca Pontes, cuja administração foi, no mínimo, muito discutível. Para algumas pessoas ligadas ao setor, tem-se a impressão que o governo, às vezes, pensa como aquele ideólogo nazista que dizia, quando ouço falar em cultura, tenho vontade de puxar o revólver. E, no caso da cultura, o governo não teria só uma bala na agulha. O senhor acha que há possibilidade de reverter esse quadro agora com o senhor na secretaria? Eu acho que a coisa precisa ser vista de uma maneira mais objetiva. Quando se diz que o governo desprivilegiou a cultura, discriminou contra a classe cultural e a classe artística, é preciso não esquecer que a política cultural inicial do governo se deu no bojo de uma política geral que afetou vários setores da sociedade e retirou todos os incentivos fiscais, sem exceção nenhuma. Então, não foram só os incentivos culturais que foram suprimidos, foram também os incentivos para o programa de desenvolvimento regional, como o FINOR, FINAN, etc. E, nesse momento em que se esboça uma retomada indiscreta do processo de desenvolvimento econômico, os incentivos estão sendo restabelecidos seletivamente. Por exemplo, o próprio FINOR e agora os incentivos à cultura. De modo que não se pode falar propriamente numa guinada, numa modificação, o máximo que se pode dizer é uma mudança de etapa. Nessa etapa realmente se tornou possível dar uma atenção maior à cultura, como a outros setores também da economia e da sociedade, do que tinha conhecido o caso ultimamente. Agora, o ex-secretário, o Ipojo Capontes, e o senhor desculpe me referir sempre a ele, mas é um pouco, às vezes, para dar uma dimensão da mudança ou não com o senhor na secretaria. Ele dizia que os projetos culturais tinham que dar lucro, senão não poderiam ter apoio do governo. O senhor acha que projeto na cultura tem que dar lucro? Não, isso não é o caso. Existem diferenças de estilo, diferenças de personalidade, isso é normal em qualquer governo. Certamente o meu estilo e a minha personalidade são diferentes do estilo do meu antecessor. O que existe é uma diversidade, a área cultural é extremamente heterogênea, existe uma variedade muito grande de situações, existem alguns empreendimentos culturais que podem ser medidos segundo parâmetros de mercado e outros que simplesmente não são. Então, há uma política cultural sobre e pragmática que dá um tratamento diferente a coisas diferentes. Quando se trata daqueles setores da cultura que podem ser atendidos segundo o critério de rentabilidade, de retorno econômico, segundo a lei da oferta e da procura, se procurará dar um tratamento compatível com essas características. E quando não, investimentos a fundo perdido, ou em termos concessionários por parte do Estado, são inevitáveis, como acontece em qualquer país civilizado do mundo. A Regina Cheveria tem uma pergunta, por favor. O senhor disse em uma entrevista ao Globo que aceitou o cargo e sua paixão pela cultura e o compromisso que o senhor tem com as classes menos favorecidas. Eu lhe pergunto, como que o senhor vai conseguir unir essa paixão, essa vontade, com um cargo politicamente desgastado como esse? Bom, eu ficaria tentado a responder com lugar comum a essa pergunta, e dizendo que são as pessoas que fazem o cargo. Quer dizer, não há cargos desgastados, há pessoas que têm uma capacidade menor ou menor de gerir esses cargos, de ocupá-los, etc. Quer dizer, no fundo, a minha paixão pela cultura é incondicional, e meu compromisso com a cultura é muito grande, de modo que são coisas que podem perfeitamente se encaixar no meu projeto pessoal e profissional, nesse momento que eu fui convidado para assumir a Secretaria de Cultura. Eu tenho a impressão que muito pode ser feito, eu tenho a impressão que alguma coisa já foi feita, e muito, evidentemente, resta fazer para que a cultura possa conhecer os níveis de florescimento compatíveis com a extraordinária criatividade dos seus realizadores. Fernando Pacheco Jordão, por favor. Secretário, nessa mesma entrevista que a Regina citou, a palavra que o senhor usou foi a mesma palavra do presidente em campanha, usou a palavra despossuídos, que o seu compromisso é com os despossuídos. Quem são esses despossuídos, do ponto de vista da cultura? O senhor pensa que eles devem, o que falam, quais são as carências dele, para a produção de cultura ou para o consumo de cultura? A Constituição se refere, nos artigos 215 a 216, a direitos culturais. Os direitos culturais incluem, assim como os direitos políticos, incluem o direito de votar e ser votado, e os direitos econômicos, o direito de produzir riqueza material e consumir riqueza material. Os direitos culturais que configuram uma cidadania cultural e incluem o direito de produzir cultura e de usar cultura. Com relação a segunda vertente, o direito de apropriação produtiva do acervo cultural existente, o direito de usar, o direito de consumir cultura, é evidente que isso está ligado, em grande parte, ao perfil socioeconômico da sociedade brasileira como um todo. É claro que, no caso de um país com uma porcentagem tão grande de marginalizados, de miseráveis, eu não insisto no uso desse termo. Qualquer outro, Gramsci falava em classes subalternas, podemos falar em classes, podemos falar em instamentos. Eu realmente não tenho nenhuma parte de PRI, nenhuma preferência doutrinária ideológica. O fato é que existe uma porcentagem inaceitável de brasileiros que vivem em situação, numa situação de miséria, de marginalidade, abaixo de qualquer padrão de dignidade humana. É claro que, para essas pessoas, as carências materiais são prioritárias e as necessidades materiais são aquelas que têm que se atenizar em primeira instância. Seria insolente exigir que pessoas que são obrigadas a fazer coisas inacreditáveis para poderem sobreviver, que essas pessoas, além disso, que lhes sobrasse tempo, lazer e disposição para consumir cultura também. De modo que, uma das coisas fundamentais de uma política cultural, na verdade, é criar condições, tanto quanto possível, para coadjuvar um esforço mais global de ascensão social e promoção social no plano socioeconômico. O que significa que uma política cultural sozinha não basta para fazer isso, porque são medidas que transcendem de muito o plano de uma política cultural. e tem a ver com todo um esforço de modernização, de desenvolvimento e de promoção social das classes mais desfavorecidas. A propósito, o senhor, como pensador, o senhor sempre defendeu a razão, o senhor é um defensor do iluminismo. O senhor sempre rejeitou até um certo pós-modernismo mais irracionalista. Agora, o senhor não acha que, diante desse Brasil de 1991, esse Brasil cuja pré-falência já foi até oficializada pelo presidente da República, e aí é pré-falência econômica, mas também é política, é cultural e é ética. O senhor não acha que esse país está muito mais para Nietzsche, Kafka e Camilo que é para o iluminista Sérgio Rouanet? Ainda que seja verdade, mais uma razão para pessoas que acreditam na razão se porem a campo em vez de se omitirem. De modo que eu acho que justamente a razão necessária é sobretudo quando existem trevas. Mas eu tenho a impressão que não é bem o caso. Eu acho que existe uma situação de dificuldade muito grande e eu acho que todos nós, homens da cultura ou não, homens ligados à produção material, à produção intelectual, devem se unir para tentar superar esses obstáculos que impedem o país de atingir níveis de modernidade, entendida não no sentido ideológico, mas no sentido realmente de modernidade social e econômica. Não a posse de computadores de quinta geração, mas níveis modernos de bem-estar. Secretário, para que se conheça melhor o seu pensamento, eu acho importante que a gente fale sobre a lei Rouanet, sobre a lei que o senhor apresentou que traz algumas das propostas que o senhor tem com a criação do Fundo Nacional de Cultura, do Fundo de Investimento em Cultura e Artística e do apoio ao mercenário privado. O senhor não poderia explicar qual é o espírito básico dessa lei? É uma lei que lança o que nós chamamos de Programa Nacional de Financiamento da Cultura. É um tríptico, como todo tríptico que se preza, tem três elementos. O que nós chamamos o FICART, são os Fundos de Investimento Cultural e Artístico, medidas destinadas a incentivar o mercenário privado e o Fundo Nacional de Cultura. No fundo, eu gostaria de emendar um pouco no que nós dissemos anteriormente sobre as duas situações básicas que existem na cultura e existem alguns segmentos culturais que podem ser atendidos através de retornos mercadológicos, digamos, e outros que não, que exigem investimentos em fundos perdidos. São justamente essas duas situações que geraram a necessidade desses três elementos da tríade. Com relação aos empreendimentos culturais que têm alguma perspectiva de retorno econômico, foram criados os Fundos de Investimento Cultural e Artístico, os FICART. Basicamente, é um mecanismo de bolsa, um mecanismo que permite a captação de poupanças privadas no mercado de capitais. Alguém quer montar um espetáculo, por exemplo, onde realmente a receita e bilheteria é importante para configurar o projeto, ele vai a uma instituição habilitada a funcionar nessa área, divide, digamos, estima o orçamento de 100 milhões de cruzeiros, divide em 100 cotas, as 100 cotas são distribuídas entre 100 acionistas e 100 cotistas, o produtor cultural obtém o dinheiro que precisa para financiar os seus espetáculos, os cotistas são remunerados segundo a receita de caixa do espetáculo. Então, nenhum mistério e nenhum incentivo governamental, tampouco. O máximo que se faz é isentar o fundo como tal de imposto de renda, mas isso não é nenhum privilégio, porque outros fundos do mesmo tipo também são isentos de imposto de renda. A única finalidade dessa isenção é evitar a bitributação. Com relação ao segundo segmento, o segmento que tem a ver com projetos não autossustentáveis, você não vai usar um mecanismo de bolsa desse tipo para salvar da agonia uma orquestra sinfônica, ou para financiar um teatro de repertório, ou uma ópera. Realmente, você tem que utilizar mecanismos de mecenato. E aí, nós imaginamos, para atender a essas situações, dois tipos de mecenato. Mecenato privado, através de incentivos fiscais, e mecenato governamental, através de um Fundo Nacional de Cultura. Secretário, no caso aí, por exemplo, do mecenato privado, que seriam benefícios fiscais, quem decide se o projeto merece ou não? A decisão é tomada por um mecanismo colegiado. A pergunta é muito importante, porque justamente uma das perplexidades que surgiram quando o projeto foi divulgado, foi essa questão da avaliação. Quem avalia o projeto? Então, muita gente pergunta, isso não contém um elemento discrecionário, um elemento de subjetividade inaceitável? Quem decide? Essa é a pergunta. Quem avalia o projeto? O projeto é avaliado por uma comissão, portanto, por uma instância colegiada, que inclui, além do secretário de Cultura, dois diretores da Secretaria de Cultura, e representantes das cinco entidades vinculadas à Secretaria de Cultura, que são o IBAC, o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, o IBPC, o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, a Biblioteca Nacional, a Fundação Casa de Rui Barbosa e o Instituto Palmares. Então, e uma vez aprovado esse projeto, por essa instância, ele seria ainda homologado pelo Conselho Federal de Cultura, ou pelo equivalente atual do Conselho Federal de Cultura, que nós estamos reativando sob outro nome, chamaria o Conselho Nacional de Política Cultural, e que incluiria em sua composição representantes da sociedade, no caso, artistas intelectuais que seriam eleitos pelos seus pares. Então, o objetivo desse processo é assegurar que os recursos dos quais o Estado abrirá a mão chegarão efetivamente aos seus destinatários legítimos, à classe cultural, e de que os recursos serão aplicados com o máximo de lisura e de transparência, evitando distorções, que seriam, de outra maneira, inevitáveis. Esse mecanismo, pelo fato de ser coletivo, dilui a possibilidade de haver um elemento discrecionário excessivo, quer dizer, a decisão não seria tomada pelo titular da Secretaria de Cultura, esse poder perigoso de avaliação e de decisão seria diluído, seria repartido com outras pessoas e seria, em última instância, levado ao Conselho Federal de Política Cultural, pelo qual, através do qual, a sociedade como tal, teria a sua possibilidade de contribuir para a decisão final contra a aprovação ou não aprovação do projeto. Esse mecanismo pode ser um mecanismo pesado, esse mecanismo pode introduzir uma morosidade burocrática excessiva, pode ser uma das perguntas que foram feitas, é uma crítica que traduz uma preocupação legítima, mas, justamente por causa disso, nós estamos pensando no processo de regulamentação da lei, já estamos redigindo o regulamento da lei, nós estamos pensando em introduzir um prazo. Então, entre o momento em que o projeto dá entrada na Secretaria de Cultura ou uma de suas entidades vinculadas e o momento em que a decisão final é tomada não pode transcorrer mais do que o número X de dias, 45 dias, 60 dias, etc. Agora, no caso aí, só uma complementação, Alexandre, desculpe, o seguinte, por exemplo, o Zunir Ventura quer fundos para fazer um livro, ele recorre à Secretaria, quer dizer, esses cinco votos iniciais, que são basicamente cinco votos do governo, porque é o secretário e quatro subordinados, passa depois, digamos, aprova o projeto do Zunir, vai a este Conselho de Cultura, é novamente aprovado. O que o Zunir faz com o projeto dele? Aí ele vai a Shell, a Petrobras... Uma vez esgotaram todos os trâmites previstos, ainda não previstos no regulamento, tudo isso ainda está sendo pensado, está sendo objeto de consultas com vários setores interessados, essa é a melhor maneira de regulamentar, mas a ideia geral é que, uma vez aprovado o projeto, o autor do projeto, o proponente do projeto, receba um certificado que lhe permitirá sair à busca de patrocínios privados. Quer dizer, um aprimoramento... Posso? Sim. A lei Sarney, quando foi revogada, foi revogada uma alegação de que havia um desvio de verbos, também a controle, e a lei Rouanet agora traz controles para a cultura. A que o senhor atribui esse excesso de sensibilidade que existe no Brasil em relação à possibilidade de desvios nos recursos ligados à cultura, quando a gente vê que os gastos de governo, quando um pouco auditados demonstram desvios brutais de recursos, e somente com a cultura que há uma necessidade de que fique tudo acertadinho, tudo apertadinho, as pessoas têm raiva de cultura no Brasil? Eu acho que existe tanto amor pela cultura que se quer ter a certeza absoluta de que esse dinheiro chegará efetivamente à cultura. Gilberto Mansur, por favor. O secretário, eu queria saber o seguinte. O senhor considera que o governo tem uma política cultural? Essa política cultural seria a lei Rouanet ou ela vai ser feita? Já existe a lei? Não, a política cultural... E quais os pontos positivos? A política cultural é que está de qualquer governo que respeite a Constituição, que evidentemente é o caso do atual, já está traçada na própria Constituição. A Constituição diz que compete ao Estado fazer duas coisas, essencialmente. É proteger o patrimônio histórico e incentivar e difundir a cultura. Ou seja, cultura passada, cultura acumulada, sedimentar, memória nacional, patrimônio, por um lado. E, por outro lado, com essa outorga de estímulos para difundir a cultura viva, a cultura presente e estimulada. Agora, a operacionalização dessa ideia seria diferente, evidentemente, conforme o modelo de governo. Quer dizer, se fosse um governo autoritário, poderia perfeitamente seguir a relação Estado-Cultura que sempre houve em governos autoritários. Você teve, no tempo, exemplos brilhantes de uma vida cultural fluorescente em regimes absolutistas. Não precisa lembrar a França de Luís XIV, a Altra de Maria Tereza ou a Prússia de Frederico Grande. E, recentemente, no século XX, você teve uma cultura totalmente tutelada pelo Estado, na Alemanha nazista e na União Soviética estalinista. Quer dizer, esse é um extremo que, evidentemente, nenhuma pessoa de bom senso quer. Quer dizer, não se deve pensar numa funai para a cultura, não se deve pensar em tutelar a cultura. Quem faz a cultura é a própria sociedade. E, no outro extremo, quer dizer, se outro governo, digamos, que tivesse uma orientação doutrinária nesse campo, seria partir para uma ortodoxia não intervencionista, igualmente ideológica. Quer dizer, seria partir para um modelo oposto, em que, assim como o Estado pratica o laissez-faire no campo da economia, praticaria o laissez-faire no campo da cultura. Não cabe ao Estado intervir nem positiva, nem negativamente, nem para estorvar, nem para estimular a cultura. E existe, entre esse modelo autoritário e o modelo liberal extremado, existe o que eu chamaria o modelo democrático. O modelo democrático, que é o modelo que está sendo seguido pelo governo, e que nem intervém quando não é necessário intervir, nem se omite quando a intervenção possa revelar-se útil. É um Estado, um Estado democrático, é um Estado em que o povo elege os seus governantes, e em que a administração pública e, portanto, também a cultural é exercida pelo povo, em nome do povo. Quer dizer, a intervenção que houver não será uma intervenção do Estado sobre a cultura, mas será uma intervenção do povo sobre a própria sociedade, através do aparelho do Estado. Mas, secretário, o senhor, logo que assumiu, o senhor já várias vezes citou os dispositivos constitucionais de garantia de acesso e de produção de cultura. Agora, este governo, logo que assumiu, fez uma política de terra arrasada. O senhor, o antecessor, fez o desmantelamento de todos os mecanismos de apoio, defeituosos ou não, mas fez o que o senhor chamou de destruição criativa. E o próprio porta-voz do governo, o Cláudio Humberto, logo que o governo assumiu, ante os protestos dos artistas, fez uma declaração até vingativa, como se fosse uma vendeta, dizendo, eles votaram no Lula, agora que aguenta. Como é que o senhor conseguiu convencer o presidente a virar esse jogo? Isso aí seria uma quarta posição, que eu queria dizer exatamente, né? Além daquelas três, o governo Cláudio conseguiu realmente... E claramente havia uma posição de antagonismo, de conflito. Não, eu acho que não havia, não. Eu tentei responder um pouco a essa pergunta, uma pergunta que foi feita anteriormente, porque está havendo uma mudança de etapa. Realmente houve uma política geral de reforma do Estado, de desmontagem de uma série de instituições. Não era só a cultura, não foi só a Funarte que foi extinta, foi a Interprate que foi extinta, para dar apenas um exemplo, contrapor duas coisas, não é que tematicamente bastante distanciada, mas foram, não foram só os incentivos para a cultura, proporcionado pela Lei Sarney, que foram eliminados, foram também os incentivos para o Fundo Desenvolvimento do Norte, do Nordeste, etc. O que houve foi uma política geral, não houve nenhuma intenção maquiavélica de discriminar contra os artistas, nenhuma política de retaliação. O que houve foi simplesmente uma medida de ordem geral, que foi tomada não somente com relação à cultura, como em relação às outras coisas. O que é importante salientar é que nós estamos numa etapa em que essas coisas estão ultrapassadas, por isso que eu acho que seria importante a gente olhar mais para o presente e para o futuro do que para o passado, é uma página virada, e vamos tentar ver o que nós podemos fazer todos juntos, governo e sociedade, com o objetivo de criar uma cultura digna do Brasil. Eu queria perguntar o seguinte, embora não tenha sido só a cultura penalizada com essas medidas do começo do governo Collor, a cultura foi descrita, os produtores culturais foram descritos como uma classe de espertalhões, como pessoas um pouco suspeitas. Eu queria saber, olhados desse lado do balcão que o senhor ocupa momentaneamente, como lhe parece a categoria dos produtores culturais no Brasil? É uma coisa arcaica? Eu acho que a classe cultural brasileira é simplesmente uma das mais criativas do mundo, mais extraordinárias, que revelou uma coragem mais excepcional, inclusive em períodos difíceis, nos anos mais negros da ditadura, foram pessoas de teatro e de cinema, que enfrentando a repressão, a tortura e a morte, a perseguição política, conseguiram manter vivo a chama da liberdade, de modo que, dizer, criticar essas pessoas que são atingidas em níveis de excelência em seus campos, comparados aos melhores do mundo, e que individualmente e coletivamente se revelaram tão heroicas e corajosas em suas atitudes políticas, eu acho que isso seria completamente insensato. Existem acusações de que essa classe cultural teria aproveitado, teria mamado. Essa ideia de mamar nas tetas do Estado, inclusive, é uma metáfora apavorante. Quer dizer, as pessoas que mexem com linguagem, sabem que a metáfora chamada metáfora mista, às vezes é uma coisa muito complicada. Então, é um pesadelo, mas um Estado com tetas, realmente, é um verdadeiro pesadelo. Não é minha metáfora, eu jamais usaria isso. Eu não conheço ninguém que tenha ficado rico com uma mão nas tetas do Estado, nessa área da cultura, de modo que não é absolutamente a minha posição. Eu tinha uma pergunta dentro desse tema que a gente está conversando, secretário, que eu acho que é uma dúvida que, pelo que eu senti aqui, é uma dúvida que não é só minha. O senhor cita que houve o mesmo desmantelamento, digamos, na área da cultura, teria havido, e o senhor citou o caso da Interbras. Muito bem. Curiosamente, depois de um ano e meio de ausência, de deserto, de terra arrasada, como diz o Fernando, volta-se com uma nova lei cultural, que, pelo que a gente pôde mais ou menos entender, cercada de mecanismos de defesa. Quer dizer, para aprimorar, é quase que a Lei Sarney II à volta. Quer dizer, é uma coisa melhorada nesse sentido. Eu não tenho notícia de Interbras II à volta, nem de nenhuma volta das outras coisas que foram. Por que, então, a área cultural foi estancada em seco? E o senhor pede para que não se olhe o passado. Eu, curiosamente, eu acho que, às vezes, é bom a gente olhar o passado para não repetir os tropeços no futuro. Uma das coisas que ficou pendente, não é a minha área, é uma pergunta que eu tenho uma curiosidade que eu tenho. A série de coproduções assinadas entre o governo brasileiro através da Embrafilme e, por exemplo, a televisão espanhola, produtoras independentes da França, quer dizer, eram compromissos. As pessoas estavam trabalhando amparadas num compromisso. Quer dizer, uma parte de financiamento do governo, uma parte de financiamento de outros governos. Isso foi interrompido. Quer dizer, o Brasil não cumpriu sua parte. Um ano e meio depois, isso vai ser retomado ou fica na conta do passado? Não, isso são os compromissos. Os compromissos assumidos pela Embrafilme serão honrados nos limites permitidos pela Lei das Sociedades Anônimas. A Embrafilme está sujeita à Lei das Sociedades Anônimas, sendo uma empresa pública, mas está sujeita a essa lei. Há uma série de compromissos que foram assumidos. Os compromissos, um grande número substancial das obrigações contratuais assumidas pela Embrafilme será honrado, sim. Inclusive, a Embrafilme tem dinheiro para isso, com uma organização em liquidação que é, dispõe de uma massa, segundo a tecnologia jurídica, uma massa, e essa massa será usada para honrar os compromissos que possam ser honrados à lua da legislação vigente. Para concretizar, foram feitos vários contratos de distribuição, contratos de coprodução. Os contratos de distribuição serão simplesmente rescindidos por acordo mútuo. Mas os acordos de coprodução, muitos deles serão honrados, sim, nos casos em que a filmagem tenha sido terminada. Em outros casos, em casos em que a filmagem nem começou a ser feita, não haveria fundamento legal para haver uma contrapartida financeira. O assunto todo está sendo estudado, está levando muito mais tempo do que eu desejaria. Houve, inclusive, um tropeço, porque recentemente o Conselho Fiscal da Embrafilme rejeitou, não sei por que razão, uma proposta bastante decente que permitiria concluir esses assuntos pendentes da Embrafilme num prazo rapidíssimo. E agora eu estou a negociações com as pessoas que assinaram o parecer do Conselho Fiscal para tentar obter uma modificação nessa posição. E já está, eu digo, dou essa notícia aos cineastas aqui presentes. Já conversei com as pessoas em questão que estão dispostas a rever a sua posição. De modo que nós já estamos nos aproximando de uma solução e, com isso, o processo de liquidação da Embrafilme se termina. Além de, há compromissos nacionais, como esses que eu mencionei, compromissos internacionais. Um dos exemplos, por exemplo, é um acordo de co-produção com Portugal para fazer um filme sobre o judeu, com o título judeu. Antônio José Rabida, do nosso dramaturgo luso-brasileiro, Antônio José da Silva. O assunto, no caso, é relativamente fácil de resolver na medida em que a Embrafilme está em dia. Existe, sim, uma dívida, mas a dívida é por parte do produtor português. Nós já estamos em entendimento, tanto com a parte portuguesa, como com outros interessados dentro do Brasil, para encaminhar uma solução muito rápida. E isso é muito importante para nós. Aproveito a ocasião para dizer isso, porque nós queremos continuar a intensificar nossos entendimentos internacionais na área da cultura e, no cinema, levar à frente, tanto quanto possível, o esquema de co-produção. E com Portugal é importantíssimo, porque Portugal, como membro que é da Comunidade Econômica Europeia, e a Comunidade Econômica Europeia recebendo cotas por língua, é de todo interesse para o Brasil participar do espaço audiovisual de lusofonia reservada a Portugal dentro da Comunidade Econômica Europeia. Secretário, a senhora agora há pouco enalteceu os artistas brasileiros em geral, como até usou a palavra, heróicos, combatentes contra a ditadura, que sofreram tortura até a morte. Mas, no começo do governo, colocou-se no mesmo balaio tanto esses heróicos lutadores como os eventuais aproveitadores do dinheiro público na área de cultura, e isso focalizou-se principalmente na área de cinema. Agora, depois não se falou mais no assunto. A Secretaria de Cultura não estaria devendo à opinião pública a revelação das irregularidades que foram praticadas, de quem são esses aproveitadores, até para que ela separe esses aproveitadores daqueles que lutaram, eu não conheço essas irregularidades. Como eu disse, não tenho notícia de ninguém, nenhum intelectual que tenha enriquecido, graças a práticas pouco transparentes, realmente não é do meu conhecimento. e quanto ao reconhecimento público do papel valoroso desempenhando pelos intelectuais e pela classe cultural, eu não preciso fazer esse reconhecimento porque já foi feito por alguém mais credenciado que eu. O presidente da República, no discurso que fez na Biblioteca Nacional no dia 13 de maio, disse praticamente nos mesmos termos o que eu acabei de falar. a gente pagou um tributo público à honestidade, à competência profissional e aos níveis de excelência dos artistas intelectuais brasileiros. André Cláudio, por favor. Ainda quanto ao cinema, ainda quanto ao cinema, existe também uma lei de cinema que o secretário anterior, o Jota Pontes, mandou junto com a ministra Zélia. E essa lei começou a tramitar no Congresso, essa lei está tendo, enfim, a categoria está discutindo muito como mudar e o que mudar, etc. Inclusive, o senhor está participando de alguma maneira disso aí. Você sabe como está se pensando, qual é a perspectiva de encaminhamento pronta dessa lei? Porque, afinal de contas, em Brafilma acabou um ano e meio e não se substituiu por nada. O cinema parou completamente. O cinema não tem mais legislação. O cinema está completamente desregulamentado. Sabe como o senhor vê toda a situação? A posição do governo no que se refere ao cinema está contida, efetivamente, como disse o André, no chamado pacote audiovisual que foi mandado em março ao Congresso e, especificamente, num projeto de lei, projeto de lei 205, que está tramitando no Congresso até agora. Eu conversei, assim que assumi, foi posteriormente ao envio desse projeto de lei, e conversei com dezenas de cineastas, como conversei com dezenas e centenas de artistas intelectuais, logo que eu sumi, e cheguei à conclusão de que havia um índice de rejeição muito alto a esse pacote em geral e a esse projeto de lei em particular. Diante disso, eu achei que seria preciso modificar a posição, dirigir um presidente da República, expliquei a situação, e ele me autorizou a receber da maneira mais aberta possível todos os comentários por parte dos interessados que pudessem contribuir para aperfeiçoar esse projeto 205 ou mesmo para substituí-lo completamente. Então, o que eu tenho feito nesses meses que seguiram a esse episódio, foi manter abertas as portas da Secretaria de Cultura para todas as pessoas que quisessem bater nelas para oferecer sugestões, reclamações, reivindicações, etc. E até oferecer as possibilidades de instalações físicas da Secretaria de Cultura, como sabe o André, para realizar reuniões que pudessem levar à elaboração de um projeto de lei que fosse mais palatável para a classe cinematográfica do que o que atualmente circula no Congresso. A orientação que eu dei, o entendimento que eu mantive com as pessoas que participaram desse exercício, foi que seria um exercício de autorregulamentação por parte dos próprios interessados. Portanto, essa proposta, esse projeto de lei não é um projeto do governo, a opção do governo já existe, mas é uma proposta de autorregulamentação cujo objetivo seria chegar, harmonizar os diversos segmentos da atividade cinematográfica. Os realizadores entre si, os realizadores e os produtores, os produtores e os distribuidores, os distribuidores e os exibidores, os exibidores e a indústria do vídeo. São segmentos, tradicionalmente, quem mexe com o cinema sabe como esses segmentos têm sido, tradicionalmente, hostis entre si. E a ideia seria aproveitar um bom clima que parecia ter se instaurado para tentar produzir essa coisa inédita na história do cinema brasileiro, que é tentar aproximar esses irmãos inimigos. E, pelo que eu estou informado, esse exercício de autorregulamentação prossegue, já está, inclusive, numa fase conclusiva e, segundo eu fui informando, já está na iminência de ser produzido um documento que terá o de acordo das entidades representativas dos diversos segmentos, exibidores, distribuidores, etc. Ainda há uns pontos pendentes, mas a minha esperança é que seja possível a produção de um documento desse tipo, que está ainda sendo negociado, mas uma negocial num processo que já se aproxima da conclusão. E, uma vez chegado a esse acordo, que, pelo que eu entendo, é um acordo muito interessante, porque representa uma guinada conceitual muito importante na abordagem com relação à atividade cinematográfica, eu não teria nenhuma dúvida em recomendar ao Ministro da Economia a aprovação desse projeto, que contém algumas coisas complicadas, porque contém um certo número de incentivos fiscais, por exemplo, que no momento atual não é exatamente a coisa mais fácil de conseguir, mas, uma vez conseguido esse acordo entre os interessados e que respeitasse minimamente os parâmetros da política econômica do país, eu não teria a menor dúvida em sugerir aos líderes do governo no Congresso que retirassem seu apoio ao projeto do próprio governo e, em vez disso, apoiassem esse substituto. Agora, enquanto isso não acontece, quer dizer, atualmente, até a lei entrar em vigor vai demorar um certo tempo, tem que ser aprovado no Congresso, no Senado, etc. Enquanto isso, está em vigor um decreto do presidente Pollack que tem que ser em 70 dias, por exemplo, a cota de tela de filmes brasileiros no mercado. Isso não vem sendo cumprido de maneira nenhuma. Quer dizer, eu quero saber, a atual legislação de cinema, como a secretaria vê o cumprimento dela, o que está ocorrendo, o que se passa no Senado? A questão da cota de tela é justamente uma das questões que, pelo que eu entendo, ainda não foram resolvidas nesse foro que está tentando chegar a um projeto de consenso. Existem duas correntes, uma corrente neoliberal que acha que a cota de tela já cumpriu o seu papel, ou seja, a reserva de mercado, a obrigatoriedade da exibição de filme brasileiro durante um certo número de dias por ano, que esse dispositivo já deu o tinha que dar, já cumpriu o seu papel e que hoje é necessário não incorrer... Não tem filme brasileiro no passado, não tem filme brasileiro no passado, o problema é esse, o problema é a tela. O secretário vai responder a pergunta em seguida nós passamos no ano passado. Eu podia só terminar, a minha resposta. Por favor, secretário, depois o Zé Neto tem uma pergunta. Eu queria só terminar a minha resposta. Portanto, existe então essa orientação que acha, e eu diria, não vou citar nomes, mas são os maiores cineastas brasileiros que alguns dos, alguns dos quatro a cinco nomes que estão entre os mais representativos que advogam uma solução diferente. E existe uma outra, existe uma outra corrente que acredita que a via da cota de tela ainda é uma via hábil em um período transitório, etc., admitindo, acho que todos admitiriam como hipótese intermediária a ideia de uma extinção gradual da obrigação. A partir, até dezembro de 94, de 95, etc., essa obrigação estaria extinta. Com relação à sua pergunta, à sua intervenção extremamente apropriada, a cota de tela não tem sentido simplesmente porque não há o que proteger. ela é perfeitamente procedente e é exatamente por isso que nesse projeto que está sendo encaminhado pelos cineastas existe toda uma série de dispositivos com o objetivo de favorecer a produção do cinema brasileiro, inclusive preconizando a volta do governo, não sob a forma da Embrafil, mas a volta do governo no papel de coadjuvante, de estimulador da produção e da comercialização do filme brasileiro, inclusive através de incentivos fiscais. O Brasil não tem uma indústria cinematográfica, nunca teve, nunca conseguiu ter. Eu pergunto ao senhor como secretário, o que se faz para sensibilizar, por exemplo, a classe empresarial a investir em cultura? Porque a gente já teve a Lei Sarney, a Lei Sarney não funcionou. Vai vir a sua lei, o senhor que tem o seu nome, e ela tem um mecanismo complicado, pelo que o senhor explicou aqui para a gente. O que se pode fazer para sensibilizar o empresariado a investir em cultura? Porque eles não investem em cultura, não adianta. Olha, eu acho que aí seria um pouco, seria uma crítica um pouco genérica demais, porque você sabe perfeitamente que muitos empresários no tempo da Lei Sarney não usaram a Lei Sarney e apesar disso investiram em cultura e continua acontecendo, mesmo depois da Lei Sarney, é uma quantidade, a N empresas continuam ainda prestando seu apoio à cultura. Agora, a verdade é que não existe uma tradição de mecenato entre os empresários como existe nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país que mais desenvolveu esse conceito de mecenato privado, mas eu acho que é uma questão de cultura empresarial, falamos tanto em cultura, cultura empresarial inclui também isso, inclui a compreensão da importância da cultura como veículo, inclusive, de promoção de uma imagem institucional da firma. Então, isso é uma coisa que pode ser feita e virá gradualmente, quando isso não vem, é sempre mais fácil convencer os empresários a investirem em cultura quando eles têm alguma coisa a ganhar com isso. O mundo é o que é, a realidade sendo o que é, é muito mais fácil convencer um empresário a investir numa enciclopédia, a investir num filme, numa peça de teatro, quando ele sabe que vai poder bater essa despesa do imposto de renda. E é justamente isso, esse o objetivo. O objetivo da lei. Ante Neto, eu vou só mudar um pouquinho do assunto, até porque eu acho que essa coisa da discussão da lei eu acho chatíssima, até porque, quando a lei não está na intenção, está na regulamentação e na aplicação. A lei está nele, também chega. Mas, enfim, a mudança é no sentido de que o senhor está acabando de vir do Rio. Dizia-se essa semana lá que o senhor está promovendo, preparando, querendo realizar uma grande semana de arte, uma espécie de grande semana de arte moderna no ano que vem, no Rio, 70 anos depois da Paulista. Existe esse projeto? Como é que é isso? Não, existe. Eu estou de acordo com que é mais interessante falar sobre uma arte moderna do que o senhor Beli. Eles estão de pleno ator e estou disposto a voltar a ela a qualquer momento, como eu falei, na semana de arte moderna. A sua secretaria de cultura não se propõe ser uma secretaria de eventos. Nós não queremos promover coisas, fazer filmes, patrocinar espetáculos, etc. Acontece que o ano 92 é tão rico de efemérides que isso teria realmente preciso ter uma, não, um estoicismo extraordinário para resistir a tentação que pelo menos por uma vez, pelo menos para o ano 92 realizar eventos. O ano 92 vai ser, o nosso vai ser o bicentenário da execução de Tiradentes. Vai ser o quinto centenário do encontro de cultura, para não falar em descoberta da América, que é uma expressão politicamente incorreta hoje em dia. Vai ser os 70 anos, vai ser o período dos 70 anos da semana de arte moderna. Vai ser os 150 anos da independência. Vai ser os 70 anos do primeiro centenário da independência. Porque aí o centenário é o efeméride da efeméride, como houve na França. A revolução houve, paralelamente com as comemorações do bicentenário da Revolução Francesa, houve a comemoração do centenário do primeiro centenário. Em suma, a Tanta é um período, um período tão excepcionalmente rio de jubileus potenciais, de efemérides e aniversários, que eu acho que seria realmente não ter nenhuma visão do simbolismo de determinado acontecimento cultural para não participar disso. Então, com relação à Semana de Arte Moderna, a nossa ideia era tentar, principalmente com o governo de São Paulo, quer dizer, aí eu aproveito a ocasião para retificar a Semana de Arte Moderna, foi um evento paulista, mas também com o Estado, pelo menos com o Estado do Rio de Janeiro, tentar promover alguma coisa cujo objetivo fosse não somente recapitular, rememorar a Semana de Arte Moderna, teria essa intenção de anamneses também do já ocorrido e aí, nesse sentido, nós procuraríamos juntar os quadros da Anitta Malfatti, precisaríamos, poríamos pessoas para tocar em Vila Lobos, como Guilmar Novais fez em 1922, etc., teria essa dimensão recapitulativa, rememorativa, mas também teria uma dimensão mais prospectiva, seria uma tentativa não de lembrar apenas a Semana de Arte Moderna, mas, no certo sentido, de reinventá-la, de recriá-la, assim como a Semana de Arte Moderna foi um primeiro encontro do mundo intelectual brasileiro com a modernidade no século XX, nós estamos saindo do século XX, segundo alguns, estamos até saindo da modernidade, entrando na pós-modernidade, então, isso seria um balanço, um balanço da vida cultural brasileira do século que se despede, então, seria, e assim como a primeira, assim como a Semana de Arte Moderna foi realmente uma explosão quase incontrolável de energias intelectuais que foram liberadas naquele momento, a nossa esperança é que seja possível fazer isso acontecer de novo, fazer a Semana de Arte Moderna acontecer de novo, inclusive ajustando contas com os próprios antropófagos de 1922 e 1928, não seria o momento de devorar os devoradores? Será que nós não estamos vivendo demais sob o signo da Semana de Arte Moderna de uma antropofagia que já se transformou em gastronomia institucionalizada? Então, são algumas perguntas que eu estou fazendo consciente da ambiguidade de promover a subversão cultural através do Estado. Claro que isso é ambíguo também, mas isso deve ser tematizado também. Quer dizer, eu acho que tudo isso, inclusive a ambiguidade de um evento subversivo promovido por um Estado cuja função é manter a lei e a ordem, essa ambiguidade em si, essa contradição, faria parte da temática a ser debatida na Semana de Arte Moderna. É um pouco por aí. Existe hoje esse fermento dessa situação? Como? Existe esse fermento dessa situação? Quem sabe? Vamos fazer a semana e vamos dar uma chance às pessoas de se manifestarem. Aí seria a ideia como a Semana de Arte Moderna foi uma obra total, no sentido bagneriano, do Aguesame do Concever, que teve música através do Guila Lobos, teve artes plásticas através da Anitta Malfatti, Tarsila Amaral, depois, e literatura com Graça Aranha, com Ronald de Carvalho, com Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, etc. É uma ocasião única de juntar todas essas formas de arte no sentido, realmente, promover uma interação. Eu tenho a impressão que pode ser uma coisa válida. Agora, quanto à questão de ser no Rio de Janeiro, claro, como eu estava no Rio de Janeiro, no bojo de um processo de preparação da conferência Rio 92, pareceu que isso seria, a Semana de Arte Moderna celebrada também no Rio de Janeiro, não seria despropositado. Quer dizer, claro que é um evento que aconteceu em São Paulo, com uma participação grande, talvez até preponderante, intelectuais paulistas, mas é preciso não esquecer que a Semana de Arte Moderna de São Paulo teria sido impensável, sem Graça Aranha, que veio do Rio, sem Manuel Bandeira, que não sendo carioca, veio do Rio, Ronald de Carvalho, que veio do Rio, etc. De modo que é um evento que interessa pelo menos os dois estados. Se isso considera o modernismo como um todo, é claro que muitos outros estados teriam que ser incluídos, quer dizer, desde o Pernambuco, Lagoas, Bahia, quer dizer, aí se considerar o Gilberto Freire, evidentemente, fez parte do modernismo, Jorge Amado também, Zé Lins do Rego, mas justamente para evitar essa proliferação excessiva, não seria um evento relativo ao modernismo literário brasileiro, seria um evento relativo à semana de artes modernas, que seria uma maneira de circunscrever no tempo e nos passos. Secretário, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, na foto o Gilberto Massur faz a pergunta que ele está querendo fazer, o Roda Viva volta daqui a pouco entrevistando hoje o secretário de cultura do governo federal, Sérgio Rouanet. Até já. Legenda Adriana Zanotto Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o secretário de cultura do governo federal, Sérgio Rouanet. Lembramos aos telespectadores que, excepcionalmente hoje, não poderá ver perguntas por telefone, pois o programa foi gravado. Secretário, no bloco anterior, o senhor falando um pouco sobre a postura do governo em relação à cultura, o senhor falou uma frase em um passante que me deixou um pouco arrepiado. O senhor disse que o governo não pretende ser um governo interventor, no sentido de ficar intervindo sucessivamente na cultura, mas também não será omisso e que ele vai intervir, aí será o povo que vai intervir e o governo, um aparelho de Estado como representante do povo. Isso não deu certo no leste europeu. Como é que o senhor acha? O que é essa? Esse povo intervindo pelo governo? Talvez porque o povo não tenha intervindo no leste europeu. Mas se dizia representante do povo. Nós tentaremos que isso não aconteça aqui. Não, o que eu tentei fazer, talvez não tenha sido muito claro, é apenas lançar a ideia de uma diferença em dois modelos extremos, que talvez tenham uma realidade apenas conceitual. De um lado, um modelo de uma relação cultura-Estado em que a cultura é inteiramente absorvida pelo Estado. A cultura funciona para a glória do príncipe, como era no tempo dos Estados absolutistas no século XVIII e nos totalitaríamos modernos na União Soviética e na Rússia e na Alemanha nazista. E no outro extremo, um Estado absolutamente laissez-faire no campo cultural, que acha que não tem que intervir nem para o bem, nem para o mal, nem para coibir, nem para estimular a cultura. E a nossa visão é uma visão que se situa entre esses extremos. Nós achamos que é preciso realmente que o Estado deve intervir quando necessário, em todos os países do mundo e quando solicitado, quando isso responda a um reclamo, a uma reivindicação dos próprios interessados, como é evidentemente o caso. O governo foi criticado de não ter colocado os recursos necessários para criar as condições materiais para a vida cultural brasileira. E, ao mesmo tempo, não queremos, não queremos, de maneira alguma, nos substituir. Quer dizer, a ideia de que a cultura é feita pelo Estado, a ideia de uma cultura oficial é completamente incompatível com todas as premissas do governo democrático. O que eu quis dizer foi isso. Não leve de masamento a sério fórmulas cujo objetivo é simplesmente, no caso, foi simplesmente esclarecer a diferença entre dois modelos extremos, dois modelos paradigmas conceituais extremos, e a nossa posição é uma posição de nem ser um Estado intervencionista em matéria de cultura, nem um Estado omisso. Só uma carona, o seguinte, o senhor disse uma vez que, enfim, pegando um pouco esse gancho, que não se deve idolatrar o Estado nem canonizar o mercado. Isso é contra todos os fetiches, principalmente do Estado. Agora, o que que cabe, então, isso é dizer que a política, a política moderna, hoje é saber exatamente o que que cabe ao Estado, o que que cabe ao mercado. E no Brasil, o que que cabe ao Estado e o que que cabe ao mercado resolver no plano da cultura? Bom, eu acho que é mais ou menos intuitivo, não é? Não se pode traçar uma diferença conceitual entre tipos de cultura, mas a gente sabe intuitivamente que quando se trata de ressuscitar uma entidade quase agonizante como a Orquestra Sinfônica Brasileira, etc., você não pode fazer isso lançando ações no mercado. Quer dizer, seria um contrassenso absolutamente sem sentido, quer dizer, é preciso mesmo fazer o que fazem todos os países civilizados do mundo. É preciso entrar com subvenções orçamentárias clássicas quando não existe uma lei específica. É havendo uma lei específica que crie um mecanismo de mercenato governamental a recorrer a esse mecanismo. Em outros casos, não. Quer dizer, não cabe, quando existe um espetáculo com conteúdo comercial evidente, não seria razoável usar o suadíssimo dinheiro do contribuinte do imposto de renda para financiar um show que pode ser autossustentável. O que o Estado pode fazer é criar alguns mecanismos que facilitem a captação de recursos e é um pouco a ideia dos ficartes, desses fundos de investimento cultural e artigo, que não implicam nenhum incentivo fiscal, mas criam um sistema que facilita a obtenção de recursos e, nesse sentido, libera o Estado para fazer os investimentos a fundo perdido em relação a outros tipos de cultura que é feito com a emissão não ser feita. Você não vai recorrer a mecanismos de mercado para uma ópera, para fazer um teatro de repertório, isso realmente precisa mesmo subvenção, velha e clássica subvenção orçamentária. Mas a questão de falar que a recepção persiste, a recepção persiste, o que sai esse dinheiro agora? Fernando, Jornal, desculpe, porque o Gilberto Monsun vai ficar bravo comigo, se eu não deixar de fazer... porque ele está desde o outro bloco querendo... Mas eu não posso responder a todo mundo, estamos aqui para conversar. antes de ouvir a sua pergunta, eu respondo com maior prazer justamente um dos objetivos dessa lei é criar os mecanismos necessários para que esses recursos apareçam. Então, eles vão aparecer através do mercenato privado, que será devidamente estimulado por incentivos fiscais para fazer doações ou patrocínio, e será estimulado através dos fundos do Fundo Nacional de Cultura. As verbas orçamentárias existem, mas serão modestas. Isso seria completamente responsável de minha parte dizer que nós vamos ter um orçamento desse ano duas vezes maior do ano passado, porque não é verdade. Mas o dinheiro que não sairá necessariamente das dotações orçamentárias, embora elas existam, sairá através desses dois mecanismos e, sobretudo, através do Fundo Nacional de Cultura, que será muito bem... O dinheiro que vai encher o fundo vem de onde? O dinheiro que vai encher o fundo vem de 18 fontes diferentes receitas, uma das quais é a própria dotação orçamentária. Mas ela sai, por exemplo, para te dar uma ideia de coisas como 2% da Loteria Federal, 1% dos fundos de desenvolvimento regional, conversão de títulos da dívida externa, através de mecanismos semelhantes ao que se instituiu para projetos de natureza ambiental, ecológica. E até uma coisa extraordinária, não sei nem se eu devo dizer isso, talvez eu vá ser censurado pelas entidades religiosas. Até caso aconteça essa hipótese do jogo ser legalizado, já tem um dispositivo na lei que diz que, nesse caso, uma certa porcentagem iria para o Fundo Nacional de Cultura. Você está torcendo por isso? Quer dizer, nós estamos... Quer dizer, o meu amor pela cultura é tão extremado que eu vou ao ponto de explorar até os vícios humanos. A maior é um glória, é um dei. Gilberto, por favor. Eu vou poder fazer a parte pelo que eles já acham que acabou se confondo aí. Mas a gente sente que na execução da sua política cultural só precisa e vai precisar de parceiros, como já foi lido dos empresários e tal. E é nessa linha passando pela igreja que eu trouxe uma pergunta de Minas da professora Celina Albano, que é a nossa secretária da Cultura, e que criou uma expectativa tão grande para a intelectualidade mineira como só criou para a intelectualidade brasileira. A professora Celina Albano pediu que eu relembrasse o senhor o seguinte. Numa palestra que foi realizada na PUC em Minas Gerais no começo do ano, o senhor declarou a intenção de discutir com o Dom Luciano, que é o assibismo de Mariana e presidente da CNBB, uma nova relação de compromisso da igreja na preservação do patrimônio arquitetônico, eclesiástico, nacional. E ela pergunta se foi tomada alguma iniciativa nesse sentido e como que seria o envolvimento da igreja na preservação desse patrimônio. Bom, esse programa vai ser levado em Minas Gerais, vai ser exibido em Minas Gerais, eu espero que ela possa assistir, nesse caso, é ela que me dirijo nesse momento, e a resposta é que eu estarei em Belo Horizonte a partir do dia 23 de setembro, no dia 25 que eu vou fazer uma palestra sobre a ética, e essa palestra mesmo que nasceu em São Paulo, mas que está indo esse ciclo de conferência, que está indo agora para Belo Horizonte, farei uma palestra sobre a ética, no dia 23 e 24 estarei em Minas Gerais para conversar com ela e conversar com todas as pessoas que queiram conversar comigo sobre a questão do patrimônio, que é uma questão absolutamente preocupante e a qual darei uma prioridade absoluta. Essa lei encaminhada seguirá o seu próprio caminho e eu tenho a impressão que isso vai me liberar um pouco para poder dar atenção ao patrimônio que o estado muito grave em que ele se encontra justifica. Então, a resposta é essa com relação especificamente a relação com a igreja. De fato, eu acho que é importante conversar com a igreja porque a igreja é proprietária de uma quantidade maciça de bens tombados, conventos, igrejas, etc. Grande parte, a quase totalidade se encontra em mão da igreja. Então, a minha ideia seria conversar com as autoridades eclesiásticas sobre formas de cooperação que podem ir desde uma cooperação na própria preservação dos bens, etc., até uma cooperação no plano pedagógico, porque uma ideia que me ocorreu que não seria muito onerosa nem para nós nem para a igreja, que também anda meio falida, seria instituir nos seminários cursos de educação patrimonial, porque muitas dessas igrejas são administradas por sacerdotes que muitas vezes não têm a formação técnica necessária, então um sacerdote formado que tem a formação adequada nesse campo poderá evitar certas distorções, certas reformas que não correspondem necessariamente às normas do patrimônio histórico e que podem nos ajudar bastante nisso. Então a ideia seria introduzir nos seminários uma cadeira de educação patrimonial. Então, durante essa visita que eu farei entre os dias 23, 24 e 25 a Belo Horizonte, eu pretendo sim me entrevistar com o dono Luciano se ele estiver disponível na ocasião. Secretário, nós falamos sobre muito sobre as formas que o governo tem de apoiar a cultura, mas não falamos muito sobre a cultura propriamente dita, sobre o estágio da cultura brasileira. Nós todos também sabemos que a cultura brasileira a partir do AI-5 foi golpeada brutalmente e durante todo esse período de ditadura nós ficamos com uma dificuldade brutal, tanto que o senhor se referiu até à resistência dos artistas brasileiros. E eu gostaria de perguntar ao senhor em relação a isso, como é que o senhor vê a retomada do processo cultural a partir da reabertura do país, quer dizer, nós estamos já com algum tempo de abertura democrática e nós sabemos que a democracia e a liberdade são insumos importantíssimos para o desenvolvimento cultural. O senhor acredita que a gente tem a condição de retomar aquele processo que foi interrompido em 68 e com outras formas hoje, né? Temos a mesma velocidade cruzeiro que nós tínhamos naquela época. Olha, eu não tenho a menor dúvida, né? Uma vez dadas, oferecidas as condições materiais para que a cultura possa se desenvolver, ela vai se desenvolver. Nós temos artistas intelectuais da mais alta competência, como eu disse antes, atingiram níveis de excelência comparáveis aos melhores do mundo e simplesmente precisam de condições materiais para que essa criatividade venha à tona e se atualize em vez de ser uma simples virtualidade, como é o caso muitas vezes. Mas dá para fazer um balanço do prejuízo que nós tivemos cultural desse período de ditadura? Olha, em termos quantitativos, quantos bilhões de dólares de cultura nós perdemos? Mas seriam alguns bilhões. Se houvesse essa unidade, eu tenho a impressão que seria uma quantidade bastante grande. Realmente, houve uma perda muito grande, embora haja esse fato, às vezes, melancólico para nós, que acreditamos tanto na liberdade e na democracia, que muitas vezes a cultura da melhor qualidade foi feita sob condições de repressão. Eu estou pensando, basta pensar na extraordinária qualidade da literatura que se produziu no século XIX na Rússia czarista. Então, isso é uma reflexão melancólica que não deve influenciar as nossas decisões, mas deve estar um pouco presente. Quer dizer, a liberdade é uma condição necessária, mas não suficiente. É preciso algo mais. Regina Cheverreiro, por favor. O senhor, como cientista político, doutor em ciências políticas, eu queria que o senhor me respondesse, o senhor acredita que o Brasil perdeu o bonde da história. O que o senhor acha, o senhor pensa quando o Collor de Mello diz que vai nos levar ao primeiro mundo? Existem pessoas que até dizem que a história acabou, portanto, o bonde já teria até sido recolhido à garagem, né? Mas, não, a resposta é não, definitivamente, não se perde o bonde da história. E eu acho que o Brasil tem todas as condições de superar os gargalos, os pontos de estrangulamento que ainda existem, se interpõe entre a situação atual e uma situação desejável que é que nós queremos. A entrada do Brasil no primeiro mundo não significa uma vontade nacional, imperial, de fazer com que o Brasil seja uma nação importante, hegemônica, seria simplesmente um desejo de que os brasileiros, a maioria dos brasileiros, tenha condições materiais de vida dignas e humanas. Isso é modernidade. Mas o senhor disse que isso não significa uma vontade imperial no sentido de a nação imperial em relação às outras. Mas, de repente, não pode ser um desejo imperial do mandante da nação hoje, quando ele diz que vai levar o país ao primeiro mundo e não se vê nesse caminho? Não, existe. Existe uma preocupação genuína que se manifesta de uma maneira cada vez mais clara de corrigir os obstáculos, eliminar os obstáculos que impedem que o Brasil, que o povo brasileiro como um todo, chegue a condições dignas de vida. Então, é uma preocupação com as disparidades regionais, com as disparidades socioeconômicas, com os desníveis de renda, com esse perfil absolutamente regressivo de renda que caracteriza a economia brasileira. São todos aspectos arcaicos, pré-modernos, e modernizar o país significa corrigir esse perfil. Marta Gost, por favor. Eu queria saber um pouco de como o senhor se sente nessa função. Eu queria saber como o senhor se sente na sua função. Imagino que, para pôr em prática suas ideias, o senhor tem que lidar com uma carga de rotinas chatas, de negociações tediosas e que morar em Brasília depois de voltar deva ser uma coisa um pouco de gasto. Eu posso responder com o Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu queria completar e o seguinte, vou fazer uma pergunta também pessoal. Quando o senhor largou uma situação muito confortável, muito boa lá fora, onde já estava nesses últimos quatro anos, na Dinamarca, e voltou para o Brasil, quer dizer, por uma situação realmente incômoda, num estado da cultura que é muito ruim. O Ipojuca, nós somos obrigados a citar outra vez, tendo disposto a classe toda com relação ao governo, espantou-se muito com relação a isso. E falou-se até que, além do projeto cultural, da sua paixão pela cultura, só teria um projeto pessoal e que esse projeto eventualmente passaria pela Academia Brasileira de Lendas. Eu acho que a gente conheceria melhor um pouco o senhor e a política que o senhor está exercitando a partir da gente saber isso. O que realmente comoveu voltar ao Brasil? Olha, eu sou obrigado a repetir a explicação inicial, que pelo fato de já ter sido dita, repetida muitas vezes, nem por isso deve ser verdadeira. Realmente havia uma preocupação com a cultura e uma convicção, talvez, pouco modesta de que eu poderia contribuir para prestar serviços objetivos com essa cultura. André Clottson, por favor. A questão da modernidade, o senhor ficou quatro anos na Dinamarca. Como é que o senhor sentiu essa distância que nós estamos do primeiro mundo? Quatro anos atrás e agora? Aumentou, diminuiu? Como qualidade de vida e como atividade cultural? Apesar de o senhor estar na Dinamarca, desculpe, só complementando essas coisas de sentimento, o senhor estava na Dinamarca, mas de repente o senhor tinha algum... Eu pergunto isso para todo membro do governo que vem ao Roda Vivo como uma questão de reação com o cidadão. O senhor tinha algum dinheiro guardado que foi confiscado? E como é que o senhor se sentiu? Olha, pessoalmente não, mas várias pessoas da minha família tinham um dinheirinho. Minha mãe, de 90 anos, que não estará me vendo porque esse programa não é exibido no Rio, a minha mãe tinha toda a poupança que ela tinha acumulado ao longo de 90 anos, ela tinha depositado uma cadeira de poupança. E como é que o senhor se sentiu vendo não o senhor, mas a sua mãe? Eu me sentia muito... De repente, sem nada. Eu me sentia muito, muito preocupado, claro. E agora, a realidade é que como foram feitos, introduzidos vários mecanismos corretivos dessa decisão inicial, os aposentados, os pensionistas, poderiam ter o direito de reaver, etc., ela praticamente já conseguiu recuperar tudo. Então, ela está mais tranquila e eu também. E a minha filha, a distância que nós estamos no primeiro mundo. Olha, o que eu sinto hoje com relação ao Dinamarca é basicamente saudades. quer dizer, eu sinto saudades é um país maravilhoso, fiz amigos lá, é um país simpático, meio paradisíaco, embora os dinamarques não saibam disso, porque eles resmungam um pouco, é a falta de perspectiva. As pessoas só sabem que estão no paraíso quando não estão nele. Não se morre de tédio, não? Não, não se morre. Não, não. Isso é racionalização do subdesenvolvimento. A gente diz assim, pelo menos no Brasil, quer dizer, no Brasil, na Europa, as coisas são mais ordenadas, as pessoas são mais ricas, mas são chatas as pessoas. Nós somos tão joviais, somos tão... Na verdade, não somos joviais, né? Mas, tudo isso, essa maneira de não responder a sua pergunta, como eu estou percebendo perfeitamente, pelo seu olhar severo, eu acho que está ainda, ainda existe uma distância muito grande, sem dúvida nenhuma, entre o Brasil e os padrões que nós gostaríamos de atingir no primeiro mundo, mas eu tenho a impressão que os esforços necessários para chegar lá estão sendo feitos e eu não vejo como eles podem ser diferentes. Secretário, eu gostaria de saber o seu perfil de consumidor cultural. Por exemplo, qual é o... E essa é a pergunta para complicar um pouco a sua vida, por exemplo, qual é o compositor brasileiro atual, contemporâneo que o senhor mais gosta? O senhor hoje? Olha, o perfil de compositor, o perfil de consumidor cultural. Eu sou... Se eu fosse, se eu quisesse fazer demagogia ou me concorrer a um cargo eleitivo, eu diria que eu gosto de música sertaneja, eu diria que eu adoro novela de televisão. A academia é o cargo eleitivo. Eu tenho certeza do que eu vou dizer. Aqui vai me dispor com muita gente, com muito eleitor potencial se eu fosse candidato a alguma coisa. Na verdade, realmente, meu perfil é o do que se chama de intelectual interessado na chamada cultura superior. desde adolescente, os meus livros favoritos são livros franceses, ingleses, alemães, italianos. Então, eu sempre li os clássicos, os clássicos antigos, os clássicos modernos. Então, eu estou mais para James Joyce que para Erwin Golas, por exemplo, ou para Leaders Digest. Quer dizer, isso é indiscutível. Agora, o que eu tenho dito sempre e realmente corresponde ao que eu penso é que é completamente falaciosa a fronteira entre a chamada cultura erudita e a cultura popular. Por mais que eu, pessoalmente, me sinta mais à vontade no que se chama de cultura, de alta cultura, eu tenho o maior prazer também com várias outras manifestações de cultura popular em vários campos, desde artes plásticas até literatura, etc. Não existe essa fronteira. Eu acho que, tradicionalmente, sempre, inclusive, a história da cultura mostra a grande porosidade desses dois universos culturais no campo da música, por exemplo. A música erudita sempre recolheu seus motivos, seus temas na música folclórica, na música popular. Os exemplos são numerosos disso. Inclusive, no Brasil, Vila Lobos. Dizer que Vila Lobos é um compositor erudito no Brasil, é quase um contrassenso considerando o peso enorme de melodias populares na obra do Vila Lobos. Mas a fronteira é uma fronteira muito artificial. Agora, realmente, se você disser, se eu tenho mais prazer ouvindo uma música de Mozart ou ouvindo uma dupla sertaneja, eu tenho que confessar, talvez, meio humilhadamente, que eu prefiro ouvir Mozart. livro que você fala e história em quadrinhos. Por favor, um de cada vez só. História em quadrinhos o senhor gosta, né? Gosto, eu gosto, eu gosto. Eu sempre fui um leitor onívoro, né? De um grande... Eu lia histórias em quadrinhos meio escondido dos meus pais, que achavam que era uma leitura pouco digna, meio idiotizante, mas eu lia todos os gibis e Globos Juvenis da época, etc. E agora mesmo, inclusive, foi muito oportuno a sua pergunta, porque agora mesmo está se realizando, agora em novembro, uma Bienal Internacional das Histórias em Quadrinhos no Rio de Janeiro, sobre patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro e especificamente do Secretário de Cultura do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Novaes. Então, eu estarei disposto a dar todo o apoio possível da Secretaria da Cultura Nacional, da Presidência da República, porque é um evento importante que ilustra justamente isso, que ilustra essa... a artificialidade dessa fronteira que alguns querem tão absoluta e tão rígida entre a alta cultura e a cultura popular. As Histórias em Quadrinhos são um veículo absolutamente fantástico de... não somente transmissão da alta literatura, não são raras, até o capital de Marx foi transposto para as Histórias em Quadrinhos, mas as Histórias em Quadrinhos delas próprias podem se transformar em clássicos. Então, eu sou leitor... Quem é o seu herói? Meu herói, quando eu era... quando eu tinha 12 anos de idade, era o Príncipe Valente, era o Tocha Humana, era o Super-Homem, Capitão Marvel, que é uma figura que não sei por que desapareceu, Capitão Marvel, uma figura que dizia Shazam, um jornaleiro aleijado que dizia Shazam e se transformava no Super-Homem. O Eric, o André, por favor, tem perguntas. O Eric e o André. O senhor falou uma coisa aqui que eu dei até um pulinho aqui na cadeira. Cultura superior. Quer dizer, quando o senhor cita James Joyce versus Wallace, eu confesso que eu nunca li Wallace, mas eu imagino que seja tipo Sidney. eu li isso, perfeito. Posso dizer a todos. Eu imagino mais ou menos por onde venha. E o senhor me diz que a sua formação foi basicamente, que a sua preferência, como dizia o Zanir, seu perfil de consumidor cultural, os escritores inglesos, grandes romancistas franceses e tal. O senhor faz uma diferença, uma aclaração, perdão, bastante nítida entre o problema da arte erudita, música erudita, música popular, citando o Vila Lobos. Eu suponho, portanto, que Leandro e Leopoldo, como é essa dupla? Leandro e Leonardo, essa dupla sertaneja, o senhor considere cultura inferior. Eu queria perguntar para o senhor o que é cultura, na sua opinião. Olha, eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu disse exatamente o contrário, viu? Somente para retificar. O tempo todo que eu falava de cultura superior, eu dizia a chamada cultura superior e a chamada cultura inferior. E eu falei de uma maneira bastante extensa sobre a artificialidade dessa fronteira e a porosidade. Para mim ficou claro. Eu queria saber o que é cultura, na sua opinião. O secretário de cultura, o senhor secretaria o quê? Olha, a cultura é uma dessas coisas que é mais difícil de definir, porque eu não vou chegar ao ponto de dizer que cultura é aquilo que cada um chama de cultura, como a Mara de Andrade definiu o ponto, mas é quase por aí, porque você tem a cultura no sentido antropológico, que é o conjunto de práticas e modos de ver, sentir, de uma, pensar, de uma coletividade. É assim que os antropólogos estudam a cultura Yanomami, ou a cultura chavante, ou a cultura branca brasileira. Nesse sentido, se pode falar a cultura feminina, a cultura infantil, a cultura da pobreza, é o sentido antropológico do termo. E existe a cultura no sentido estrito, que é o que habitualmente se chama de cultura, que são artes plásticas, é música, é literatura, isso é cultura no sentido estrito. E a Constituição é bastante, bastante generosa em sua conceituação de cultura, porque ela recolhe os dois sentidos. Quer dizer, existe a cultura no sentido etnográfico, aquela cultura que o Estado tem a obrigação de proteger, inclui também os modos de fazer, de sentir, de pensar da coletividade brasileira ou das coletividades brasileiras no plural. E cultura também é o que se chama estricto senso, tradicionalmente, de cultura, com técnicas e práticas relacionadas com artes plásticas, com música, com literatura. E existia o que os militares chamavam de caldo de cultura da subversão. Existem vários tipos de cultura, inclusive o próprio termo cultura, se você quiser ir mais longe na etimologia, cultura não é por à toa que cultura e palavras como agricultura, por exemplo, são palavras afins, apicultura, etc., que está ligada realmente à cultura, à produção de alimentos na terra, a terra devidamente trabalhava, gerava frutos que eram semeaduras, cereais, etc. Então, e cultura também é isso, cultura é esse processo em que se plantam coisas com o objetivo de colher resultados, esses frutos seriam frutos espirituais e não frutos materiais, mas os dois têm proteínas. Embaixador, no Brasil, a televisão é considerada uma área exclusivamente de competência da parte de comunicações do governo, quando todos nós sabemos que a televisão é talvez o maior agente cultural, o veículo cultural que existe no Brasil. Então, eu pergunto ao senhor, quer dizer, a televisão estaria inserida nesse tal lecifer indesejável que o senhor falou anteriormente? Secretário, só complementando, o senhor hoje dá entrevista numa TV pública, a TV Cultura de São Paulo que é uma TV pública administrada por um conselho curador, mas existem outras TVs estatais como a TVE que tem várias estações emissoras pelo país e algumas outras estaduais. Dentro da política cultural do governo, o que está previsto para esse setor que normalmente, muitas vezes, esteve mais subordinado a questões políticas dos governantes de ocasião do que propriamente com uma coisa que deveria pertencer ao contribuinte no sentido de atendê-lo fora dessas questões. O assunto da cultura, o assunto da televisão é um assunto que abrange mais de um setor dentro da administração pública. Até agora, mal tenho tido tempo de me dedicar aos assuntos que são inequivocamente afetos à Secretaria da Cultura. A televisão, como vocês sabem, é tratada por pelo menos dois outros ministérios que são Ministérios da Infraestrutura, abrangendo o que antes fizeram ao Ministério das Telecomunicações e à Secretaria de Educação. Agora, eu estou, isso não significa que eu não vou, que eu quero me omitir com relação a esse assunto, é que eu não pretendo examinar as implicações para a cultura do uso da televisão como veículo. É evidente que esse veículo é um veículo avassalador de uma importância extraordinária, é evidente que ele tem um potencial muito grande, é evidente que correções de rumo precisam ser feitas para que ela possa, além de ser entretenimento, possa também contribuir como veículo fomentador da cultura e da educação no Brasil. E é dentro desse espírito que eu pretendo iniciar entendimentos muito breves com o José Goldenberg, com quem eu tenho excelentes relações profissionais e pessoais, para tentarmos estabelecer modalidades de aproveitar um pouco melhor para a cultura, por exemplo, a TV educativa. Mas entretenimento e cultura não são coisas ligadas entre si? Sim, sem dúvida. E existiria uma barreira nesse sentido, quer dizer, uma diferenciação do que seria o entretenimento e o que seria a parte cultural da televisão? Tradicionalmente existe essa divisão, fala-se na sociologia dos mass media, se fala na indústria cultural num sentido negativo, toda a grande parte da minha vida como intelectual tem sido trabalhar o pensamento de alguns teóricos da indústria cultural que são também críticos da indústria cultural, eu penso em Adorno, penso em Rocaima, penso em Marcuse, que vem a indústria cultural, principalmente a televisão, mas não apenas como um veículo não de formação de consciência, mas um veículo deformador de consciência, um veículo de nivelamento, de submissão ao senso comum, hegemônio. Essa é a visão tradicional que os críticos da cultura têm com relação à indústria cultural. Eu tenho a impressão que essa dimensão não deve ser esquecida. a televisão e os mestres de mídia também podem exercer funções perversas. Agora, dito isso, seria completamente nostálgico e irrealista relegar a televisão por causa disso apenas a um papel subalterno, quando a gente sabe que a televisão hoje em dia cada vez mais é um instrumento por excelência de difusão de ideias, de imagens para o bem ou para o mal. Quer dizer, se trata de um instrumento neutro nesse sentido e se trata apenas de aproveitar para que ele também, não exclusivamente, que ele também, porque senão poderia se transformar num instrumento ideológico, num instrumento de ideologização, se a gente quiser só pensar no bem do povo ou transmitir coisas edificantes através da televisão, isso já foi tentado, talvez seja melhor não tentar de novo, não é uma experiência boa, mas seria irresponsável não ver que existem distorções na televisão que podem e devem ser corrigidas e ver na televisão esse veículo um potencial enorme de ser posto a serviço do processo educativo e do desenvolvimento cultural do povo brasileiro. Fernando Jornal. Existe um aspecto perverso na política cultural do governo que não é do governo Collor, já vem tradicionalmente de outros governos, que é o seguinte, quando se fala em cinema, teatro, artes em geral, diz-se, bom, tem que ir ao mercado, tem que ser bom negócio, senão não se arruma dinheiro e não há subvenção oficial, assim em princípio. Agora, na verdade, o governo subsidia fortemente a indústria cultural de massa que é a televisão. O governo subsidia a novela, subsidia a produção da televisão comercial na medida em que é um dos maiores anunciantes. A Petrobras, essa campanha de desestatização que acabou de entrar no ar, são formas de subsidiar também a televisão. Isso não é um paradoxo da política que vem já de vários governos, sem falar na própria concessão que é gratuita. não haveria uma forma de conciliar isso, quer dizer, esses recursos do governo são tão fortemente destinados à televisão comercial serem também carreados para as outras áreas culturais. Mas é exatamente esse um exemplo desse projeto que eu anunciei e de conversar sobretudo com o Ministério da Educação para ver se nós dois e também com o Ministro da Infraestrutura, para ver se nós poderíamos chegar justamente lá, tentar tornar a televisão um instrumento tanto quanto possível positivo de desenvolvimento educacional cultural no Brasil. Isso não tem menor dúvida e é inclusive uma sugestão prática que o senhor acaba de fazer. Pois é, secretário, porque o senhor vê o seguinte, quando o senhor fala em televisão, eu sei que o senhor na classificação do ECO é até apocalíptico, mais do que integrado. E que hoje, quer dizer, há uma televisão pela televisão, o Globo, que é o que se diz um ministério, é mais forte que o Ministério da Educação. da Cultura, o Ministério da Cultura no Brasil seria a TV Globo pelo seu poder, seu poder econômico, pelo seu poder também de ampliar a sua audiência no nível, na escala que amplia. Agora, e esse, essa, o senhor disse uma vez, que a produção de massa é a produção do lixo. Eu acho até que o senhor tem muita razão, há muito disso, na sociedade de consumo e na produção de consumo. Agora, como é que o senhor pode resolver isso? quer dizer, vai ter, evidentemente, um shopping, porque isso é um monopólio de fato. Então, quando se fala em televisão, esquece que há dois tipos de televisão. Quer dizer, há a televisão educativa, que tem, evidentemente, uma função muito grande, e há uma televisão, na verdade, com uma hegemonia, de audiência. Isso como é que pode ser resolvido sem conflito e sem confronto? Olha, como eu disse, eu hesito um pouco em responder, eu tenho sido claro com certas perguntas que caem realmente, exclusivamente, o predomínio da cultura. na minha área, que é a área da cultura. A televisão inclui dimensões que não estão prioritariamente no domínio da cultura. O que eu posso dizer é isso, que eu posso dizer que eu estou consciente da importância do problema e até da gravidade de certas dificuldades que surgem, e que eu estou disposto a conversar com as pessoas, com as autoridades, com o presidente da República, que se for o Carlos, para tentarmos chegar a um projeto que permita aumentar a contribuição da televisão para o processo educativo e cultural no Brasil. Eu não sei como fazer isto, porque até este momento não tive tempo, estou apenas há pouco mais de quatro meses no cargo, de cuidar também desse assunto. Mas não tenho a menor dúvida de que é um assunto da maior importância e que vai merecer uma preocupação prioritária. Eu queria colocar um problema relativo a essa área de atuação. A cultura antigamente era ligada à educação, mas o Ministério da Educação e Cultura. A dissociação disso trouxe alguns problemas, isolou o meramente cultural e a educação no Brasil vem tendo um retrocesso muito grande. O professor José Gondelvier do dia que nós estávamos, falou da possibilidade, inventou a possibilidade de se juntar a educação, ciência e tecnologia. E a cultura, mais uma vez, ficaria isolada, não sei se para o bem ou para o mal. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. como é que o cultural, a cultura vai se encaixando dentro disso, essa separação da educação e, de repente, a educação ir para o lado da ciência e tecnologia e o cultural ficar isolado? Não foi por acaso que durante muito tempo cultura e educação tiveram a mesma pátria institucional coexistiram no mesmo ministério, que foi o Ministério inicialmente da Educação e Saúde, depois o Ministério da Educação e Cultura, etc. porque existem interações evidentes entre a área da cultura e a área da educação. Então, as duas partes foram desmembradas. Não seria saudável, talvez, que elas fossem juntadas novamente no plano institucional, mas, conceitualmente, sim. Conceitualmente, continua havendo uma interação muito grande. Cultura tem tudo a ver com a educação e reciprocamente. Então, daqui para o futuro e cada vez mais, com o ministro Godenberg na parte da educação, isso fica muito fácil, eu vou manter entendimentos com o Ministério da Educação com vista de estabelecer programas conjuntos. Por exemplo, eu citei o caso da educação, quer dizer, nas faculdades, nas universidades que se formam os recursos humanos para a área da cultura. Faculdades de artes que formam os artistas plásticos, que formam os músicos, etc. Então, é através da educação que se criará ou não uma consciência cultural. Então, o que se pode fazer, por exemplo, é realmente tentar modificar os currículos do primeiro grau, do segundo grau até do universitário. Começo a introduzir, por exemplo, cadeiras de educação patrimonial. Segundo, cadeiras que, mais humanísticas, cursos de apreciação musical, cursos de apreciação artística, para tentar ressoldar o que foi desmembrado, porque realmente são duas, são irmãos siameses que são conceitualmente separáveis, mas, de fato, tem, continuam mantendo afinidades temáticas muito grandes. E o contrário também, a cultura pode ser posta a serviço da educação. Quer dizer, uma professora que leva as crianças para Ouro Preto, usará a cultura, usará o Museu da Inconfidência, etc., para ensinar as crianças o que foi em Confidência Mineira. Quer dizer, há uma interação recebida, cultura a serviço da educação, educação a serviço da cultura. Isso pode ser feito formalmente, informalmente, através de contatos entre a Secretaria da Cultura e o Ministério da Educação. Eu estou pensando, por exemplo, em um projeto piloto, que me parece importante, dentro dessa linha de preocupação com o patrimônio, de instituir, pelo menos, inicialmente, nas cidades tombadas brasileiras são cerca de 60, portanto, é um número relativamente manejável, nas escolas primárias um curso de educação patrimonial. Então, seria importante ter, nas escolas primárias de Ouro Preto, de Olímpia, de Goiás Velho e outros lugares, ter escolas primárias onde as professoras, por sua vez, devidamente recicladas com esse objetivo, pudessem ministrar às crianças noções sobre patrimônio em geral e sobre patrimônio da sua cidade em particular. E, com isso, a gente evitaria coisas lamentáveis como existem, por exemplo, em Ouro Preto, em que grande parte da comunidade tem horror do patrimônio histórico e tem inveja de cidades que têm esplêndidos shopping centers e magníficos edifícios de 20 andares, enquanto os pobres habitantes de Ouro Preto são obrigados a conviver com horrorosos prédios barrocos e casas caindo aos pedaços, etc. Isso não é verdade para o Brasil e nem sequer para a maioria da população de Ouro Preto. Eu tenho encontrado, por exemplo, municípios do Rio Grande do Sul onde estão as missões, os sete pobres das missões. Tem uma preocupação oposta. O governo federal está sendo processado por ter negligenciado as suas obrigações no que diz respeito às missões, mas, em grande parte, há um desconhecimento, há uma forma de consciência muito grande por parte das populações sobre a importância do monumento tombado. E eu tenho a impressão que se a gente começasse desde pequeno, a criancinha na escola primária começasse a aprender que aquela igreja que existe em seu bairro não é uma coisa feia, não, que aquele prédio é muito bonito e por quê e as coisas históricas que aconteceram, que personagens históricas que moraram ali, eu tenho a impressão que isso pode contribuir para... Isso é apenas como exemplo desse remembramento conceitual entre cultura e educação, quer dizer, mesmo que, como instituições, as duas entidades permanejam separadas. Secretário, embora ainda falte um pouco de tempo, o Henrique Alves, que está aqui entre os convidados da produção, ele é presidente da Associação Paulista de Críticos de Arte e diretor da União Brasileira de Escritores. Ele lembra que o Brasil será o tema central da Feira de Frankfurt em 94. Ele pergunta se o governo já está preocupado com isso e imagino não só os autores consagrados, mas como fazer para que autores como Guilherme Ricardo Dic, Mauro Machado e Jorge Tufique possam mostrar a mágica de sua literatura regional. O assunto está muito presente, os preparativos já estão avançados. O Afonso Romano de Santana, que é o diretor da Fundação Biblioteca Nacional, já está pensando ativamente nisso há muito tempo. É um acontecimento de uma importância excepcional. O Brasil participou de feiras de livros anteriores, inclusive da Feira de Frankfurt, mas nunca como um país tema. O que vai acontecer de inédito em 1994 é que pela primeira vez o Brasil será um país tema. Então, nós queremos aproveitar essa oportunidade realmente excepcional para lançar o Brasil no mercado livreiro internacional através de esquemas de tradução. Nós queremos que o Brasil, que até agora é importador de direitos autorais, se transforme em exportador de direitos autorais. E tudo isso está sendo já pensado. O Afonso Romano de Santana está a mil, vocês que o conhecem, sabem que ele é uma pessoa extremamente realizadora e dinâmica e ele, o Márcio de Sousa, que é o diretor do Departamento Nacional de Livro, que substitui o antigo Departamento Nacional, o Instituto Nacional do Livro, os dois já estão tomando as medidas necessárias para que a participação do Brasil em 1994 seja um sucesso. E, claro, que os nomes mencionados serão considerados e serão incluídos de acordo com critérios que não estão fixados ainda. Senhora, eu queria fazer uma pergunta, continuando, aquela pergunta que a Marta fez para o senhor, como é que o senhor se sente? Toda vez que um intelectual chega no poder, está certo que o senhor era embaixador, tinha uma carreira diplomática e tal, como se dá essa coisa? Qual é a maior dificuldade para uma pessoa que assume um cargo desse? E é um intelectual como o senhor, como é que o senhor lida com a política do governo Collor, com os outros ministérios como ele? Qual é a maior dificuldade que o senhor tem? Eu gostaria de complementar no sentido, era uma pergunta que eu estava deixando um pouco para o final, mas, enfim, porque se o senhor fosse um político de carreira, então não haveria problemas em relação a certas questões. Por exemplo, vários políticos que entraram no governo Collor depois de ele ter tomado posse, enfim, substituído alguém que estava saindo, quando veio aqui ao Roda Viva e faziam uma pergunta tipo essa, você tinha cruzado bloqueados, qual foi a reação? A reação era sempre muito antipolítico. Não, porque era dificuldades e tal, não sei o quê, e bola para frente. No seu caso, eu lhe perguntei, o senhor também, de certa forma, escapou um pouco, quer dizer, eu perguntei, como cidadão, como o senhor se sentiu? O senhor preferiu ir pela vertente de que o governo já tomou medidas corretivas? Mas é que eu não tinha, você perguntou que o senhor tinha cruzado bloqueados, cruzado bloqueados, mas a sua mãe de 90 anos, como o senhor falou, perdeu todo o seu dinheiro, quer dizer, como o senhor se sentiu vendo a sua mãe perdendo todas as economias, como cidadão. como o intelectual, como a Regina perguntou, o senhor chega ao governo, como administrar isso até para questões como essa? Ou seja, o governo, por melhor que ele possa ter sido, na opinião das pessoas que o apoiam, o governo comete erros como todo mundo comete. E, às vezes, é difícil explicar esses erros ou responder a pergunta sobre ele na medida em que se chega ao governo. Como é que funciona isso, do intelectual? Só em duas, teve uma pergunta. Olha, eu não tenho, eu não sei se é uma virtude ou um vício, talvez seja um defeito de formação ou de caráter, realmente, talvez, eu me sinto, às vezes, até penso, eu deveria estar tendo dificuldade. O problema é que eu não estou. Eu me sinto, será que isso é normal? Será que não é uma coisa um pouco patológica? Eu não deveria estar preocupado com o clima palaciano? Eu não deveria estar enfrentando dificuldades terríveis na burocracia, etc. Por alguma razão, as coisas têm sido, até esse momento, bastante fáceis. Quer dizer, talvez, no futuro, surjam coisas desse tipo. Mas, no momento, eu não estou tendo dificuldade. Estou encontrando, estou tendo um melhor tipo de relacionamento com meus colegas do Ministério, que são todos extremamente amáveis, com o presidente, que deposita uma confiança muito grande em mim. Tem sido, tem tido um apoio muito generoso por parte de pessoas cujo apoio é importante como ministro da Economia, sem o qual, por exemplo, essa lei não poderia ter se concretizado. Então, eu não tenho tido grandes dificuldades. como o presidente Paulo de Mello convenceu o senhor a aceitar esse cargo? Quando ele me afirmou... Como, como? Quando nós tivemos uma primeira conversa, quando eu cheguei ao Brasil, estava no Brasil de férias, na ocasião, e fui, justamente quando surgiu a hipótese da mudança, e fui convidado pelo presidente, convidado para uma conversa, tive uma conversa com o presidente e dele ouvi coisas que deixaram bastante claro que o presidente tinha um comprometimento real com a cultura e tinha pensado no meu nome porque achava que, por meu intermédio, seria possível ele implementar o seu projeto cultural. Agora, às vezes, o senhor não se sente um pouco político, entre aspas, porque, bem ou mal, é uma função política. Olha, o cargo de... Como é que o senhor se... O cargo de como... Como você mesmo disse, né? Você... Você já percebeu a resposta que eu daria quando você mesmo disse é verdade que você era diplomata, era embaixador, etc. Há uma... Realmente, talvez, seja essa a resposta. Se eu tivesse sido apenas um escritor independente e, de repente, elevado a esse posto, aí, talvez, houvesse dificuldade de adaptação. O problema é que eu sou diplomata de carreira há 30 anos, o que significa que, muitas vezes, é preciso agir politicamente. Quer dizer, muitas vezes, eu assumi posições como embaixador que eram posições do governo e que podiam ou não conjunturalmente coincidir com as minhas opiniões pessoais. Mas eu, como funcionário do governo, brasileiro que eu era, eu simplesmente cumpri as instruções da melhor maneira possível. Devo dizer que, para a minha sorte, a maior parte das instruções que eu recebi como diplomata eram instituições que correspondiam, sim, com as minhas opiniões pessoais. E a menor parte, o problema de algum? Não, porque, olha aqui, a minha carreira diplomática se fez, sobretudo, no campo econômico. Curiosamente, a minha formação não é uma formação incondicional de humanista, como poderia parecer, pelo tipo de preocupação que eu tenho como filósofo, etc. Mas, foi, profissionalmente, foi no campo dos organismos econômicos internacionais. GAT, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, a 2ª Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas que cuida de temas econômicos, etc. E, nesse cargo, as posições, as posições do Brasil, que eram posições hoje tão condenadas, posições terceiro-mundistas, reivindicatórias, etc., coincidiam perfeitamente com o que eu achava válido. Então, realmente, eu fui poupado, talvez, pelo tipo de carreira que eu fiz, pela concentração em temas econômicos, fui poupado desse dilema que, talvez, alguns colegas meus de carreira tenham enfrentado e exprimi posições que divergissem de suas atitudes pessoais. Érico Nepomuceno, por favor. Uma curiosidade aqui, uma curiosidade, talvez, até menor. Mas, o senhor me diz que foi convidado pelo presidente, foi, conversou com ele, ele sentiu que o senhor poderia implementar o que seria a política cultural dele, que, pelo visto, é bastante diferente da que ele tentou implementar em março do ano passado. O senhor conversa com o presidente, sobre, por exemplo, livros, as coisas que ele gosta de ler, essa inquietação se revela, de alguma maneira, em uma coisa pessoal? O senhor tem conversas nesse nível com o presidente? O presidente, o presidente gosta de, imagino, penso eu, de conversar comigo sobre livros, sobre temas, e as conversas existem, não com uma frequência extraordinária, quer dizer, eu não vou dizer que diariamente eu converso com o presidente sobre o livro de cabeceira dele ou o meu, mas existem conversas sobre livros, sobre temas intelectuais, por exemplo, tem uma enorme curiosidade intelectual, uma enorme vontade de trocar ideias, ele tem as suas opiniões, gosta de ouvir as opiniões dos outros, e os diálogos que eu tenho tido com o presidente têm sido bastante, bastante enriquecedores, sim. Mas não são só em termos de linhas políticas, de uma política cultural? Muitas vezes a conversa que começou com temas puramente culturais se desvia para temas outros, de interesse do presidente. Secretário, infelizmente o nosso tempo está esgotado, nós agradecemos a presença aqui no Roda Viva esta noite do secretário de Cultura do Governo Federal, Sérgio Rouanet, agradecemos aos companheiros jornalistas que nos ajudaram a entrevistá-lo e aos telespectadores. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 9 horas da noite. Até lá e uma boa noite a todos. e uma boa noite.